Oi, gente! Vocês estão vendo aí, né? Que máscara linda! Deixa eu tirar. Então, hoje nós vamos fazer esse modelo. É um tecido que nós vamos usar, tá? Que normalmente é dois, né? Hoje nós vamos usar um tecido. É muito rápida essa máscara e fica super confortável, tá? Tá? Então, quem tiver interesse em participar do grupo Lulampermoldes, clique logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Gente, tem gente me falando assim, eu não vejo essa palavra mostrar mais. Tem aqui abaixo na descrição do vídeo. Tem escrito lá, mostrar mais. Clica que você vai ver os links, tudo certinho. E lá tá o link do grupo Lulampermoldes, como tá os links também dos vídeos das máscaras que eu já tenho no canal, tá? Então, você acessa esse link, pede participação que eu aprovo com muito prazer, tá? Mas pra isso, você precisa se inscrever no meu canal, porque esse grupo são para os inscritos do meu canal. E não esqueça de ativar o sininho, que toda vez que eu postar aqui um vídeo, vocês serão avisados, tá? Me sigam no Instagram, quem quiser, tá? Eu fico muito grata, tem bastante gente me seguindo. Muito obrigada a todos vocês. Eu quero agradecer a todos os meus inscritos. Grande beijo pra vocês. Que Deus abençoe, os protejam. E que você que não tá inscrito no meu canal e gosta do que eu faço, não lembrou de se inscrever, se inscreva. Tem muita coisa bacana e pede pra participar do grupo. É opcional, né? Se não quiser, não tem problema. Mas lá eu posto muitas fotos dos moldes, posto as peças que eu faço, a gente interage. Tá bom? Eu quero agradecer também a todos vocês que estão se inscrevendo no canal das minhas filhas, Larissa Lamper e Dariel Lamper. Tá aqui na tela e tá também na descrição do vídeo o link, tá? E tem também um outro link no canal que eu tô recomendando pra vocês, tá? E muito obrigada pelo carinho de vocês e continue se inscrevendo também no meu canal, no canal das minhas filhas, que eu fico muito feliz e muito grata, tá? Então, vamos começar a fazer essa peça aqui. Então, eu tô usando o tricoline de algodão, vamos precisar apenas de um tecido. Quarenta e dois por vinte e sete centímetros. Vinte e sete é a largura, tá? Vamos lá. Primeira coisa que nós vamos fazer, pegar um dos lados e fazer uma bainha. Coloca meio centímetro, dobra. É muito rápido, gente, essa meio centímetro e dobra mais uma vez, tá? Aqui dá menos de um centímetro, tá? E vou passar uma costura... Aqui, bem rente pra segurar. Depois que eu passei essa costura... Eu vou medir, da onde eu fiz essa bainha pra cá, quatro centímetros. Daqui pra cá, quatro centímetros e marco. Marco. Marco, pronto. Aí, eu vou marcar assim, ó. Esses quatro centímetros. Aonde eu marquei, né? Eu vou fazer isso. Aqui, os quatro centímetros. Pronto. Aí, eu vou fazer... Agora, depois que eu medi, né? Fiz a bainha, já medi aqui. Aí, eu vou fazer isso. Eu venho com essa parte do lado direito. O tecido tá do lado direito, né? Aqui, olha. Aonde eu medi os quatro centímetros, eu venho com esse tecido até onde eu medi esses quatro centímetros. E vou fazer isso aqui. Tá? Aí, eu vou passar um pezinho de máquina desse lado... E um pezinho de máquina do outro lado. Que eu já vou prendendo essa parte aqui, ok? Então, já fiz as costuras nas laterais. Fiz a bainha, né? Tá aqui, ó. Observe que eu tô do lado direito do tecido, né? E passei as costuras aqui. Aí, eu vou fazer isso. Vou dobrar ao meio, certinho. Tá? Porque a gente vai ter que fazer uma costurinha por cima, onde pegue um pouco essa aqui. Então, dobrei ao meio, certinho. Aí, vou medir dessa base pra cá, três centímetros e meio. Porque três centímetros e meio vai dar em cima, um pouquinho, olha. Prendendo um pouquinho essa parte aqui. Tá? Por isso que tem que ser medir desse lado, da onde tá essa dobra. Os três centímetros e meio. Então, eu medi daqui pra cá, três centímetros e meio. E marquei. Medi dos dois lados, tá? Aí, eu vou passar uma costura, aonde eu medi três centímetros e meio, até a marca dessa primeira costura que eu fiz de pezinho de máquina. Aí, eu passo uma costura aqui, assim, ó. Uma aqui e a outra aqui. Tá? Eu vou fazer isso e a gente já conclui essa máscara. Então, já passei a costurinha. Olha, fica assim, ó. Essa costurinha. Observe que eu passei até onde tem a primeira costura, né? Que eu fiz de pezinho de máquina. Do outro lado também. Essa costura, como eu falei pra vocês, já vai prendendo uma partezinha aqui, olha, dessa dobra, tá? Agora, vamos fazer isso. Aqui, tá marcado, né? E nós vamos dobrar, assim, ó. Abrir essa parte aqui. Olha, fica assim. Aqui tá a costurinha, né? E nós vamos fazer isso, olha. Aqui. Só é pegar aqui no meio com o meio. Pronto. E desse lado aqui também, meio com o meio. Aqui é o meio, olha, onde eu medi, né? E aqui, olha. Tá assim. E eu vou levar essa parte aqui até o meio, que é onde eu fiz a costurinha. Pronto. Agora, observe o que eu vou fazer. Ficou assim, né? Tá aqui, olha. As dobrinhas. Essa parte fica assim, ó. Eu tô aqui do lado que tá aberto. Eu vou agora... Olha, quem não quiser, já passa a costura aqui direto, tá? Eu vou querer fazer um detalhezinho que eu fiz nessa. Só dobrar essa pontinha aqui. Só dobrar uma pontinha assim, ó. Dos dois lados. Vai ficar... Depois vocês vão entender. Aqui. Vou fazer isso dos dois lados, tá? Olha, eu dobro essa pontinha até aqui, ó. Onde vem essa parte de baixo. Olha. Quem não quiser, só é passar a costura. Não precisa dobrar. Aí, eu vou passar. Vou virar, vou passar aqui. Um pezinho de máquina por cima, né? Desse outro que já tá aqui, dessa costura. Passei esse pezinho de máquina, aí eu vou fazer o acabamento em zigue-zague. Quem não... Quem tiver overlock, eu tenho. Mas eu vou fazer no zigue-zague, né? Pode fazer no overlock, tá? Aí, eu vou fazer um zigue-zague bem bonito aqui. Vou fazer isso dos dois lados. Tá bom? Gente, olha o acabamento que eu fiz em zigue-zague. Olha como fica perfeito. Juntinho, tá? Eu regulei minha máquina no dois e meio. E coloquei no quatro e meio a altura do zigue-zague. Olha, fica assim. Mas quem tiver overlock, né? Vamos usar dois elásticos. Eu tô usando o número oito, mas pode usar o número seis, tá? O oito é no limite, tá? Que já não é tão fino. Tô usando vinte e cinco centímetros de elástico. Dois elásticos, tá? Aí, você coloca agora. Pronto. Ficou assim, olha. Aí, você vai dobrar pra esse lado aqui. Vai pegar o elástico, colocar aqui. E dobrar dessa forma. Um centímetro e meio, daqui pra cá. Um centímetro e meio, tá? Aí, você coloca, né? E passa uma costurinha. Aqui. Gente, tomando cuidado pra não prender o elástico. Dos dois lados, fazer isso. Depois que fez isso, só é dar o nó, tá? E colocar pra dentro. Pra esconder. Ok? Então, fica assim, olha. Não vão dobrar essa ponta. É por isso que eu falei. Ou o zigue-zague bem feitinho, ou o overlock. Porque é camada muito espessa, tá, gente? Olha, aqui tem a possibilidade de colocar... O filtro, tá? É opcional. Pode ver que isso aqui não vai influenciar em nada. Então, fica assim. Essa parte da aberturinha, a gente coloca pra baixo. A parte do queixo. E fica assim. Ela ficou 24... Por 8 centímetros. Fechadinho. Vocês viram que não foi nem necessário mostrar, né? Porque é tão rápida a peça. E muito bonita, muito útil, tá? Olha, ela fica assim. Olha só como é que ela fica. Bem confortável, né? Assim, só pela modelagem, vocês verem como é que ela fica. Tá bom? Então, agora eu vou colocar em mim pra mostrar pra vocês como ficou. Ok? Então, ficou assim a máscara. Super confortável, tá? Muito legal. E rápida, né, gente? Obrigada pelo carinho de vocês. Deixem seus comentários. Um grande beijo. Se cuidem. Tchau. Tchau. Tchau.